Esse é o Chiquinho, produtor especialista aqui da região, vai estar mostrando as uvas aí. Tem muito o que falar, né? E a qualidade. Essa aqui, qual que é a uva, Chiquinho? Essa é a Benitaca. A produção aqui é toda a dela, no caso? Não, é 50%. 50% da Benitaca e 50% da Brasil. E tem algumas... Algumas... E isso, Chiquinho. Para diminuir mais uma linha, ele estraga muito a terra. E suas costas, como é que venda? Como é que venda as costas? Dói as costas, não é? Lembra aquela bomba que nós compramos lá? Sim. Então, ela está ali dentro daquele tambor. Certo? Aí ela manda na tubulação. Mas aí você aplica uma vez ou outra, no caso? Não, não. É aplicado duas vezes por semana. É, no caso eu pego três ruas. Não, galera, ele não vai trocar. Vou conectando ele aqui, daí eu vou lá, pego de trás para frente. Eu trabalho de ré. Ok, gente. Daqui está na hora que está bem grandão. Vem passando aqui, né? A bomba vai mandando aqui. Daí ela terminou aqui, eu vou nessa de lá e continuo, né? A hora que terminou lá, daí eu mudo para outra tomada. Então, agora, enquanto ela não madura, daí, que nem agora já madura. Então, por exemplo, agora não precisa se preocupar mais? Agora não. Agora eu tenho que se preocupar, a hora que o pó dá, daí eu já tenho que entrar com ele. Porque, no caso, está contaminado. Então, já tem que entrar forte com ele. Porque é para quando saírem os cachos, ele não atachar os cachos. Siquem, agora uma dúvida do pessoal. Por que esse sistema de uva? Porque tem aquele que é... Ah, o... Espaldeira, né? Isso, e tem esse aqui. Por que esse aqui? Isso aqui é uva fina de mesa, né? O... Uva para vinho, daí eles usam o sistema de espaldeira, né? E aí, deu para entender? Mas, qual é a diferença das duas uvas? A outra uva é doce, é alguma... Para mim, ela é mais doce do que a de mesa ainda, né? E ela produz mais. Ela não dá tanto trabalho quanto essa. Isso aqui dá muito trabalho. Porque essa tem... Lá é praticamente uma uva rústica, né? Mas, ela é... Ela não precisa de tanta aplicação de conceiticida para combater o fundo. E também não precisa de raliar, né, o cacho. Essa daqui a gente precisa raliar o cacho para ela crescer, para ficar grande assim, ó. Senão ela fica pequena. Essa é a tua. Essa é a tua. Essa é a tua, hein, Carlos? Eu plantei lá um dela. Essa plantola é um irmão. Olha só aqui. No caso, esses cachos aqui, eles já saem, né? Ela seria tão perigosa, ele tivesse... O estado inicial. É. Então, agora eu tenho que me preocupar na poda, eu tenho que entrar com... Combater ele antes da brotação. Quando que você tem que fazer essa poda aqui? No máximo. Eu tirando essa safra aqui, eu já tenho que entrar podando. Então, isso aqui, ó, se der uma chuva, esse cacho aqui já está perdido. Aqui ainda dá para salvar ainda, né? Mas se der uma chuva, ele está perdido. E está arriscado perder ele ainda. Então, quando eu ver que está um outro cachinho podre, eu já arranco todos. Uma baga podre assim, você já vai limpando ela. Você tem que ter uma tesourinha dessa aqui. Aí, lá tem. Lá tem lá. Então, você tem que ter uma tesourinha dessa para você ir limpando, você ir raliando ela. Você tirar tudo quanto é impureza que tiver. Cada coisa aqui, isso aqui contamina tudinho. É, e lá tem e eu não faço nada. No caso dos passarinhos, eles vêm e sentam assim em cima, assim, ó, vai bicando. Aí, essas que ficam estragadas, ela entra essa doença. Aí, estraga as outras bagas. Pensa que não, o cacho está todo estragado. É, já é uma coisa que eu não sabia também. Mas, de qualquer forma, você tratou aqui com um estimulante, no caso. Com a brotação, toda vez que pode, eu tenho que usar ele para ele brotar. Porque se não ele brota muito, ele é com dor mec, ele vai brotar mais uniforme, né? Aí, se não usa dor mec, a planta vai brotar um ouro, uma outra malha, uma outra malha. É, isso que eu ia te explicar. O que aconteceu? Quando começou a madurar, não ficou assim, igual se é um cacho uniforme. Ficou pingado. Ficou pingado. Então, não tinha como eu falar que eu vou arrancar o cacho. O dormé que eu uso para brotação. Para brotar, ele ia brotar igual. Aí, daí, para ele crescer igual, para ele se desenvolver igual, ficar as bagas grandes, bonitas, assim, docinhas, é outra coisa que eu uso. É, é um cuidado. Ah, vou pegar aqui. Vou pegar aqui. Comeu uva aí, ó. Chiquinho. Chiquinho não. A nossa curiosidade aqui do Pessoa... E aí, Helena, para o seu comentário dela. Estou muito bem nesse telefone aí. Essa mais escura é a Brasil. Essa mais escura é a Brasil. Essa aqui é porque ela não pegou cor, mas ela é bem roxinha também. Essa é a Takasumi. Chama ela de Benitaka. De... De que horror. Bom, se é para nós chupar, vamos chupar. Mas ela ainda é de mesa ainda? É de mesa também. Tá vendo? E aí também. A Takasumi. A Takasumi. Nossa, vai ser legal essa proteção que você fez aqui. A poda onde é. Então, aqui deu o cacho aqui, né? Eu faço essa poda aqui, ó. No segundo. Aqui, ó. No segundo. Na segunda gema aqui. Como estão as gemas boas, né? Posso podar ela bem aqui, ó. Mas não entendi. Como assim? Então, saiu o galho aqui. É. E deu o cacho aqui, por exemplo. Não, porque foi o seguinte, olha. Eu podei ele aqui, né? Então, aqui era para ter aberto outro galho aqui, né? Como foi época de frio, ele não fez isso, né? Era para ter saído dois galhos, né? Saiu só um. Um galho, dois cachos. Um cacho aqui, outro cacho aqui. Então, agora eu vou podar aqui, né? Aí eu estou supondo que vai sair um broto aqui, outro aqui, né? Eu podo ela aqui, passo o Dormex nesses três. Aí depois, o que sair mais fraco, eu elimino. Ah, então eu, por exemplo, estava cortando aqui. Não, você pode cortar. Se eu quiser, eu posso chegar aqui e cortar ele aqui, ó. Mas não é o indicado. Aí ele pode brotar esse aqui, né? Só que no caso, na época do frio, então a gente poda ele mais comprido, foi o que aconteceu. Aí veio a geada, né? Aí eu repodei. Como ele estava comprido, eu repodei aqui, ó. Mas só para explicar para os dois... Aí se você já poda ele curto, se ele não veio brotação com cacho, aí você não tem mais onde você repodar. Mas só para explicar para os dois, é que essa variedade dele dá duas vezes por ano. E a maioria das outras é uma vez só por ano. Então ele ganha duas vezes no ano. Duas vezes. Então essa é uma vantagem. Tá bom. Qual os galhos que você elimina na poda, no caso? Olha que nem aqui, ó. Tá indo. Na poda eu vou eliminar esses fracos. No caso desse aqui, ó. Esse aqui é um que já vai sendo eliminado. Aí eu vou escolher os que estão mais... Que estão mais vigorosos. Você deixa ele tudo... Por que você já tinha todas as folhas dele no caso? Não, eu tenho que tirar porque... Se não eu vou podar, como é que eu vou passar o Dormec aqui? Porque eu venho com o Dormec com uma garrafa, né? Então quando terminou de dar... Coloca ele dentro de uma garrafa, aí eu vou enfiando isso aqui dentro da boca da garrafa para ele molhar até aqui, ó. Eu poderei aqui, eu tenho que molhar ele até aqui, ó. Então tirou, acabou agora, você já vai desfoliar ele todo? Não, já tem gente aí que já está podando, né? Então tem que tirar essa carga aí o mais rápido que eu puder. Para já podar, para já vir outra carga. Mas no caso você só vende quando tem um comprador certo. Você não vem, tira a uva e armazena. Eu estou, eu vendo, tendo, estou vendendo assim de porta, ganho mais tempo de porta em porta. Então assim, mas... Mas não, R$ 1,00 a mais, né? Tá certo. Mas R$ 1,00 a mais, chega no volume, né? Hoje o cara devolou 100kg. Mais os que eu entreguei no mercado ali, deu uns 150kg. A R$ 1,00 a menos, são 150 reais, né? Já é um... O salário de um dia. Mas digo assim, você só tira a uva daqui mesmo já para... A quantidade mais ou menos certa é de você vender. Você não está armazenando em geladeira. Não, já vendo, eu tiro só o que eu vou vender no dia, né? Às vezes chega lá e pensa, poxa, podia ter tirado mais. O que você quer perguntar? Isso aqui é um enxerto que eu fiz, mas ele não. Enxerto verde, né? Mas ele não... Ele cata uma muda boa e cata uma muda ruim. Essa muda ruim. E aí ele corta e fica a boa na ruim. Então fica enxertado, né? É, a raiz é forte, mas ela é fraca. Então ele misturou a variedade. Pegou a parte boa de uma e a parte boa da outra. Vamos lá. É que a outra eu acho que dá... Uma vez por ano. E eu acho que também dá mais fraca, tipo, da caixinha pequena. Então o que acontece é que você pode ver que isso aqui é uma emenda. Você viu que ele fincou um galho no outro. Então esse é o bom. Esse aqui é o bom. E esse aqui é o ruim. É esse que está plantado ali. Então ele colocou só para usar a gente como cavalo mesmo. 1,30 no metro. É, tem 3.600 metros. Tem mais, né? Hã? 3.600 metros. Se tivesse isso aqui sem essa tela aqui, eu precisaria saber ir em cima desses toques aí cantando aí. E aí biliscando. O que aconteceu no meio do ano aí. Vixe, isso fica doido agora que eles vêm embaixo da tela. Aquela maripaca, aquela ararinha. Vem uns rebanhos ali, ó. Fica ali, ó. Vem nessa árvore, lá de lá. Aí chega. Bate na tela. Agora não, nem vem mais. Olha só, nem 61 anos. Olha o que é que eles vêm lá, né? É, tico-tico, pardal. O pior mesmo é o morcego. O morcego da fruta. Olha lá, olha aqui dentro já. Vai rodando. O morcego da fruta. Porque o morcego da fruta é aqui, ó. Ele chega aqui, né? Ele pega aqui, né? A unha dele, eu tenho uma garra aqui, né? E ele vai comendo, né? Aqui ele não come, aquele garrou ali estraga. Se tem uma estragada, você já tem que arrancar, porque ela vai estragando as outras. Não, estraga as outras tudo, né? Então é, o negócio é complicado. Então o investimento é obrigatório. Aqui o morcego já tinha acabado com isso aí. Principalmente a safra do meio do ano que não tem fruta, né? Agora até que tem bastante fruta. A safra do meio do ano que é frio não tem fruta. Só que no mercado ela custa mais caro. Ela é um real mais caro do que... É porque é mais difícil de achar, a gente estava falando. E é uma uva assim que ela... Você pode pegar uma caixa de uva dessa aqui, ó. Embarcar aí, ó. Levar lá pro Japão. É que é a beleza, né? A beleza da uva. Beleza da... Ela levanta mais tempo, né? Ela levanta mais... E outra coisa. Ó, tem um cara que vem aqui, ó. Ele só quer comprar dessa uva aqui. Só quer dessa uva. Essa aqui é uma uva que eu prontei uns pés aí. Só assim, pra gente mesmo. Os produtores, os caras não gostam. Porque ela é uma uva sem semente, então ela não tem peso. E essa Brasília, você pega um... Qualquer um caixinho desse aqui, ó. Se eu pegar esses caixinhos aqui, ele já deu um quilo. Lá eu plantei 14. E aquela ali, ó. Você viu a sacola que eu enchi pro cara ali pra dar dois quilos. E toda vez que ele vende, só quer dar aquela uva ali. Eu nem... Tem essa aí que ela é gostosa pra chupar, é docinha e tudo. Mas pra gente... Você pega um parreiral desse aqui todo, que ele dá... Mil quilos, dois mil quilos de um. Quanto que essa outra... Hoje nós vamos catar aqui, ó. Só daqui até ali, ó. Tem bastante caixa aí, né. Fica até mais de 100 quilos de uva. Qual é a sua... Quantos metros quadrada é a sua plantação aqui hoje? De uva 3.600 metros. 3.650 metros, Pé. E o que que ela produz hoje pro sapo? Ah, essa aqui tá... Ela ainda não tá no auge, né. Mas ela é uma média de... A hora que ela tiver toda formada. Se aqui tiver as ramas, tiver tudo formado. É que aqui ainda falta formar bastante ramas aqui nessas guias. Ela é em média de... Quarenta, sessenta quilos por pé. Deixa eu te perguntar, se eu tiver essa... Só que daí depende do trato que você vai dar nela, né. Tem que ter o trato. Se pegar uns 40, pé mais 3 mil, dá mais de 12 mil... Doze mil quilos de... Por sapo. Por sapo de uva. É. Só que eu tô com uns 250 produzindo que eu perdi muito pé. Tem muito pé ainda que ainda vai fazer enxerto. Outros que vai começar a produzir o ano que vem. Pois fala, né. Esses pés aqui que tiveram assim, daqui uns anos você vai ter que arrancar ele ou agora só? Bom, isso aqui dura uns 50 anos. Aí, ó. Nunca vai acontecer se você tem que podar aqui, no caso. Não. Não, aqui você pode podar. Porque aqui é o cavalo, né. Você vai podar ele aqui, ele sai outro broto aqui. Você pega, elimina esses aqui, né. Mas não é necessário você fazer isso, no caso. É geralmente o que o pessoal faz com 10, 12 anos. É que eu vejo no YouTube, o pessoal vem e corta aqui. Corta. E por que o pessoal faz isso, no caso? Pra reformar aqui, aí sai tudo guia nova, né. Aí vai reformar tudo. Aí você vai ficar na 10, 12 anos. Mais ou menos. Só que essa parte aqui, ó, dura 50 anos, 100 anos. Ó, o japonês, um português que tem ali em Caraíma, falou que lá no Portugal tem uva lá de 100 anos. Isso aqui tá grosso, assim. Aí cortou aqui, você perde a colheita do meio do ano, né? Aí você pica uma colheita, no meio do ano, você, no caso, essa safra agora, né? É, você cortar agora, aí só no final do ano que vem. Aí você vai ter que cortar lá pra julho, mais ou menos. Você corta, né, aí aqui sai um broto, ou dois brotos, aí você abre aqui, né. Aí ele vai demorar um ano, dois anos pra formar. Então, na verdade, aqui você tá fazendo em forma de varal, né? No caso aqui é a poda, você veio. Não, essa aí é a espinha de peixe, né? Essa aqui. Ela tá na forma de espinha de peixe, só que tá faltando bastante, né? Ó, do espinha de peixe, não é assim? Só que, no caso, aí você tá só cortando as pontas mesmo pra brotar de lado. Só que daí essas pontas aqui, elas vão abrindo. Ó, no caso, essa aqui, ó, você viu? É, o poder foi podado aqui, ele brotou aqui e brotou aqui, né? Agora a gente poda aqui e poda aqui, ele já abre mais dois galhos aqui, né? Então, quer dizer, isso aqui já vai ser quatro. E aí ele vai fechando, qual que você quer. Agora vamos ver o ganso. Vou explicar pra você o que que é. E não tem nada a ver com o xerto. Os caras pegam um gai desse aqui que eu bodei, ó. O cara enfia lá numa sacolinha lá, naqueles balainhos lá. Aí isso aqui ele brota. Ele vai sair um broto e vai virar um pé de uva. É uma uva de xerto, né? Um bantã xerto. Só que essa aqui ele não tem resistência nenhuma. Por causa do cavalo, né? É, o cavalo que dá resistência pra ele, dá o cavalo, né? Então ele não tem resistência nenhuma. Talvez essa sua lá, você fala, acontece muito isso. Dê um ano, depois não dá mais, porque é desse jeito. Ele não aguenta. Qualquer doença que dá, ele não aguenta. É. Não formam, não tem um sistema radicular, assim, resistente. E o cavalo já é pra isso mesmo. É pra aguentar mesmo. Aguentar seca, aguentar mesmo. Seca, é o trabalho do que é.